Aí define o jogo, aí o cara vai lá e provoca a torcida, mas é a postura de alguém muito pequeno, espiritualmente, intelectualmente muito pequeno. Bora para mais um vídeo do canal SRN e nesse vídeo bora acompanhar a narração da Rádio Cap, o canal oficial do Atlético Paranaense de Flamengo 2, Atlético 0. O Flamengo mesmo com um assalto em Curitiba, o Flamengo está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Então nesse vídeo vamos só ouvir, porque infelizmente não tem as imagens do narrador e dos comentaristas. E olha, eles ficaram bravos, furiosos com o Gabigol, porque ele provocou a torcida do Atlético durante a comemoração do gol. Agora é engraçado, durante todo o aquecimento a torcida provocou o Gabigol fora do estádio, antes de começar a partida. Enfim, hipocrisia, né? Então fica comigo até o final, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora lá. Tem um exemplo bem simples para o torcedor, mas bem objetivo, que é exatamente como se fosse aquele boxeador que tem aquela pegada que tem que tomar cuidado, porque ele pode derrubar, mas quem está apanhando é o Flamengo até aqui. Bem cruzamento, a bola vem para a área, Pinto sai, dá um soco na bola, faça o perigo, a bola sobrou lá do lado direito. Insiste, toca na bola, o toque do Everton, o Everton tocou a bola para trás, agora levantou o Fabrício, colocou a bola para a área, o Kelvin subiu ali, tenta tirar a defesa e o gol contra a do Eric. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Não merecia o gol. O Davi Luiz está lá, discutindo lá com o Thiago Heleno, que manda ele voltar lá para o campo. O jogador do Flamengo lá do outro lado comemorando. E aconteceu aquele acidente, que não podia acontecer. Acaba acontecendo aqui na Liga Arena. E pensa aí, torcedor, num resultado injusto. Jogadores do Atlético reclamam bastante com a arbitragem, né? Não sei se de um possível puxão, uma possível falta. Ele deu mais três minutos de estádio acréscimo para quem estava curioso aí, ou um lance de impedimento. Vamos ver, aguardar, né? Você não pode deixar o árbitro à vontade também, né? Porque senão o adversário manda no árbitro. E em relação ao gol, muito azar. É o tal do quem não faz, toma. Mas tem muito jogo, gente. Tem muito jogo. O Gabriel pegou um bolinho de carne ali e foi mostrar para o juiz. Está falando que machucou ele, o bolinho de carne. O Atlético precisa se impor, entendeu? Eu acho que o Atlético precisa se impor um pouquinho mais. Ele não acreditou que ele estava melhor. Ele não pode deixar o Gabigol fazer gracinha. Não pode deixar o Davi Luiz tocar de dedo. Entendeu? Tem que se impor com respeito, mas com grandeza. Grandeza, imposição, não violência, não ignorância. Respeito. É ridícula a atitude, né? Algum jogador. Mais um, agora vai a quatro. Acrescentou mais um minuto. Mas é que já passou um mesmo, né? Então só deu três minutos. Esse foi o acréscimo que o árbitro deu. Vamos ver, foi lançado aqui o canal. Arbitragem precisa ter mais pulso. É, ele vai ter que dar mais três minutos. O que ele está apontando lá? Os árbitros de futebol tem que realmente... Eu acho que ele apontou mais sete a partir de agora. Não sei em quantos minutos de jogo está, né? Tem que ter realmente uma reciclagem, viu? Está difícil. O toque foi dado lá para trás. Aí começa a virada aqui. Vem, bola para a área. Flamengo tenta chegar. Bola ali para o Gabriel. Bateu para o gol do Flamengo. Aí define o jogo. Aí o cara vai lá e provoca a torcida. Vai lá e provoca a torcida. Mas aí também ele pede, né? É, infelizmente... É a postura é lamentável. É uma postura de alguém muito pequeno, né? É alguém muito pequeno. É um grande jogador. Faz gol e tal. Mas é a postura de alguém muito pequeno. Espiritualmente. Intelectualmente muito pequeno. O Pablo vai lá pedir para que não se atire nada lá no gramado, né? Olha o Pablo, né? Toda a sua experiência. Aí provoca o torcedor. Mas aí houve a provocação ali, né? É, um grande exemplo, né? Um grande exemplo do que não fazer um ídolo. Do que não fazer um craque. E o Pablo faz o que quer. Não, e desnecessário isso, né? E tomou cartão amarelo, né? Tomou cartão amarelo para fazer isso. Esquece de ser um ser humano digno, né? Ele tinha o time dele para comemorar. Exatamente. Vai lá e comemora o gol. A classificação. Inclusive, como o futebol permite, né? Aí faz isso. É bem legal. Ele deve achar bem legal. A torcida gosta dele. E é isso que ele vai fazer. Estão traçando as linhas lá. Agora, eu confesso que daqui me pareceu posição legal de ambos. Tanto do Léo Pereira quanto do Gabriel. Mas está sendo traçado uma linha lá. Vamos ver o que vai ser dado. Aí está confirmado agora. Foi confirmado. Pois é. Ele é um bobão, né? Ele é um bobão. Ele continua lá agitando. Ele é um artilheiro. Ele é um jogador fantástico. Mas ele é um bobão, né? Infelizmente. E o Atlético acaba... É que não precisa, né? Ele tem bola suficiente para não precisar fazer isso. Ele podia ser muito bem respeitado por todo mundo. E a torcida pode provocar. O Fernandinho coloca a bola para a área. Faz o corte e ele é defesa. Esquivel vai ficar com a sobra. 2x0. O Atlético vai sendo eliminado aí da Copa do Brasil. O torcedor. Pressionou. Buscou. Jogou futebol. Aí teve a casualidade, né? Nosso filho. O gol contra. E agora aí é consequência, né? Sequência do jogo. Aí o 2x0. E agora ainda o Pedro Henrique torceu o tornozelo quando caiu lá. O Pedro Henrique torceu o tornozelo. Claramente. Claramente ele foi dividir essa bola junto com o Wesley. Aqui na ponta direita ele tentou dominar a bola. Quando dominou a bola, torceu o tornozelo de uma maneira bastante feia, eu diria. Aqui bem na nossa frente, né? Já chegou correndo os médicos do Atlético. Porque realmente preocupa por conta dessa situação, né? E o importante é que o torcedor... A gente até tenta, né? A gente vê a postura, né? O jogador provocando o torcedor. E mais uma vez o Gabriel. E o torcedor é importante, né? É difícil para o torcedor, a gente entende, né, Rogério? É o que eu digo, o Jacques. Você chegar para o melhor médico do mundo e perguntar... Tirando a sua profissão, o que você é? Ah, eu sou um cara legal. Eu sou um exemplo de ser humano. Eu ajudo a sociedade. Gabriel, tirando o futebol, o que você é? Eu sou um bobão. É o nada. Vem bola pra... Daí, nação, chororô dos atleticanos, chororô dos eliminados. É muito engraçado porque a torcida do Atlético provocou o Gabigol fora do estádio. Provocou o Gabigol durante todo o aquecimento e durante toda a partida. Aí, o Gabigol revida a provocação e não pode. É chamado de bobão. Enfim, hipocrisia. Estão eliminados. O Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil e até 2024. É isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, me segue aqui nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Os links estão na descrição. Beleza? Até o próximo vídeo. Saudações. Penta salvar! Hashtag deu ruim. O Vigão comemora! É o Flamengo do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração.